Yeah! Fala galera, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada E nesse vídeo aqui de agora a gente vai falar sobre o Futebol Earth Day que realmente até que enfim chegou né meus amigos E chegou, chegou chegando, chegou com tudo com excelentes cartas rapaziada Excelentes cartas aí com alteração de posição né, como é de praxe, como é já de lei nesse evento né Sempre rola isso aí e vou tá mostrando pra vocês aí agora na tela alguns jogadores né meus manos A gente tem o Grisma aí de ponta, temos o Bale de atacante, Curibali de volante né Mbappé na outra ponta sem ser na ponta que ele joga, Coutinho de Meio, Albameyang de ponta também Sané de Kahn de Meio né, a gente tem o Salah cara, Salah de lateral mano Temos aí também o Marcelo de ponta, o Douglas Costa de Meio, tem o Van Dijk de atacante mano Tem lógico, o Van Dijk de atacante, acho que a EA pulou um pouquinho o córrego agora né Um minuto de silêncio agora pra EA e pro Van Dijk de atacante, não entendi isso não cara Poxa EA, tava feliz até ver isso cara, o Van Dijk já jogou de atacante alguma vez na vida dele? Se jogou, deixa nos comentários porque eu não sei né, a gente tem o Salah de ponta O Walker de zagueiro com certeza vai custar uma fortuna porque o cara corre 90 e defende demais né Tem o Hitzel de zagueiro, o Martial de atacante também vai custar muito Milnier de volante também vai custar muita grana, o Hernandes mais ou menos O Pavara ali de lateral direito e o Lukaku de zagueiro rapaziada Continuando aqui então né meus velhos, saiu aqui alguns quad build challengers A gente já mostrou aí pra vocês os jogadores, vamos mostrar aqui outras coisas Mas adianto a parada aqui pra vocês rapaziada Às vezes não tô dando tempo de mandar aqui o conteúdo no Youtube porque tá saindo muita coisa rapaziada Então se você quer ficar por dentro, por exemplo, tem horas aí que o jogador abaixa lá 10 horas da noite, 9 horas da noite Eu não tenho condição de tá mandando um vídeo nesse horário né meus velhos Então o que eu faço? Eu posto o valor desses jogadores lá nos stories do meu Instagram Então se você quiser me seguir lá, quiser ficar por dentro, saber a hora certa de investir O link tá aí na descrição e tá aparecendo aí na tela também Dá uma colada lá que garanto pra vocês que vai valer a pena, beleza? Então continuando aqui rapaziada, a gente vai falar dos quad build challengers que saíram primeiramente E a gente vai falar também de trade né meus velhos A gente tem aqui o foot09 que dá um mega pacote e é um DME não difícil pra se concluir Onde você vai conseguir, além de fazer o DME, você vai conseguir fazer trade A gente tem o Davivid aqui que é um deus né velho Sinceramente o cara corre 88, 93 finalização, 78 passes e 89 drible Ele é excelente ali se você tem mais coins pra focar com o Icon lá na frente Ou fazer um entrosamento com espanhóis já que é a única forma de se entrosar ele Já que ele joga na liga do Japão se eu não me engano Na liga da China, não tenho certeza a liga Mas esse é o único meio de entrosamento dele, beleza? Eu vou falar dele também nesse vídeo E vou falar aqui também do Timo Werner de ponta direita O nosso primeiro Squad Build Challenger aqui do evento Foot Birthday, beleza? O cara veio de ponta direita e corre 98, finaliza 91 E vou falar então de trade em todos esses DME Você quer ficar por dentro de tudo isso aí? Fica aí até o final do vídeo que eu te garanto que vai valer a pena demais, tranquilão? Vamos começar aqui então com o primeiro DME, o Foot09 Pra gente fazer ele aqui valendo mega pacote Vamos abrir aqui pra gente ver o que que se precisa né A gente tem um jogador pré-fixado ali no ataque Camaronês que provavelmente é na época lá do Eto'o né velho Eles queriam simbolizar o Eto'o aí nessa época Então valendo mega pacote a gente precisa de no mínimo 3 nacionalidades Jogadores exatamente ouro, 5 raro, entrosamento, 90 Você vai poder fazer isso aqui tudo com a liga espanhola E o que acontece, jogadores daqui espanhóis vão tá caros Se por acaso o pessoal quiser uma alternativa, quiser fazer de outra forma Eles podem fazer aqui isolando também a liga da Espanha com qualquer outra liga Mas ponta esquerda e ponta direita e MC rapaziada Com certeza vão estar um pouquinho caros por causa desse jogador pré-fixado aqui Então já tá aí a primeira dica de trade pra vocês Então como esse aqui é muito fácil velhos, eu nem vou postar a resolução dele, beleza? Eu andei dando uma olhada lá, parece que o Futbin tá também aí com problema Então a gente vai focar somente em valorização de jogadores aqui mesmo pra esses DMEs, beleza? Não vai ter como eu postar a resolução pra vocês Porque nesse momento que eu tô gravando o Futbin tá com problemas E não tá dando pra ver o valor que fica mesmo que eu resolvo o DME Não aparece ali o valor que fica Então infelizmente não vai ter como eu mostrar pra vocês o valor da resolução aí Dos Squad Build Challenges, beleza? Mas se mais tarde funcionar eu tô postando lá nos stories do meu Instagram Então não esquece de dar aquela colada lá Então lembra aí, jogadores espanhóis aqui dá pra fazer aquela trade marota Pro Davi vídeo aqui agora rapaziada Eu não sei quanto ele vai tá saindo também por esse motivo que eu falei pra vocês hein anteriormente Mas parece ser um DME mais de boa de fazer Onde a gente vai precisar de um jogador do Valencia Então o jogador do Valencia de overall maior vai tá bem caro rapaziada A classificação geral do time 85 Entrosamento 80 Vale um pacote ouro prime de jogadores meus manos Então jogadores 85 ali da La Liga Santander Jogadores 85 podem sim dar uma valorizada O próximo DME aqui é um jogador da Espanha que a gente precisa né É no mínimo um e a classificação geral também 85 E da mesma forma ali em trozamento do time 70 Onde vale um mega pacote Então talvez esse DME aqui vai sair umas 200 mil coins rapaziada Eu acredito que seja em média disso 200 mil, 250 mil coins depois que der uma valorizada E o que que acontece aqui então meus velhos Ele é excelente aí manos Por que cara? Porque você vai conseguir fazer aqui o seu DME com um jogador muito bom Se sair aí umas 200 mil coins eu acho que eu faria dependendo aí do seu time né Pode ser um ótimo reserva não dá pra gente falar assim tanto dele Porque a gente se baseia muito em valores e aqui hoje o Futibim infelizmente deu uma nerfada na gente Lá no final eu vou falar de todos os jogadores olhando pro dentro da carta né O último aqui então é o time Werner rapaziada Esse aqui deve sair bem mais caro Não tem assim uma base por quanto ele deve sair A gente precisa de dois elencos 86 Então só isso aqui deve dar uns 160 mil coins Dois elencos 86 É 160 aí Deve sair umas 400 mil coins pra mais É umas 500 mil coins aqui Esse jogador porque a gente tira aqui É 15 mil coins mais ou menos cada jogador 86 né Precisa de 11 ali Deve ser mais ou menos isso Uns 500 mil coins que estão jogando por base Então a gente precisa de nesse aqui Um jogador do Red Bull a PESIG Que provavelmente você vai usar Todo mundo vai usar ali O time Werner né Então o time Werner pode estar bem acima do seu valor E dar uma valorizada boa aí Dica de trade Dica de comprar e vender na hora Vale um pacote ouro prime jogadores Esse aqui acho bem difícil você ter retorno Resolvendo o DME né O próximo aqui é da Bundesliga Dá um pacote ouro prêmio A gente precisa de três jogadores da Bundesliga Jogadores da seleção no mínimo um né E a gente precisa de uma classificação geral 86 O que significa que Miller Outros jogadores 86 lá da Bundesliga Boateng podem sim valorizar Porque eu acho que muita gente vai querer fazer Esse time Werner Tranquilão O último aqui é da Alemanha né Jogadores da Alemanha no mínimo dois Da seleção da semana aí Um e a classificação geral 86 aí Que eu acho que o Boateng vai subir mesmo de valor Vale um mega pacote raro Tranquilão Então a gente falou bem por alto aqui mesmo rapaziada Porque infelizmente a gente não tem base de preço Porque como eu falei pra vocês O Futibim tá bugado né Eu vou colocar aqui pra vocês os jogadores Pra gente falar um pouquinho deles Pra gente ter uma noção aí Por dentro da carta de cada jogador né Vamos falar aqui primeiramente Do Vidya beleza Ele tem 5 de perna ruim Então já é bom Alta no ataque é excelente E aqui nos detalhes da frente aqui rapaziada Aceleração e pique muito bom Esforço de chute bom Finalização excelente Chute de longe também bom Só o lançamento dele ali Que deixa um pouquinho a desejar Cruzamento Visão mais ou menos Mas o cara é atacante né Agilidade e equilíbrio mais ou menos Reação 90 Controle de bola 92 Dribs 89 Uma frieza excelente 90 O fôlego razoável O cabeceio bom Impulsão mais ou menos Força 74 Compatividade também mais ou menos Então acredito que seja um excelente jogador Se sair ali mais ou menos Naquele valor que eu falei pra vocês Acredito que vale sim a pena fazer Principalmente se for pra você usar Já de titular Ou entrar no segundo tempo Um excelente jogador Então infelizmente a gente não tem como Comparar com nenhum outro jogador Por aquele motivo que eu falei pra vocês A gente tem aqui agora O Timo Werner né Vamos dar uma olhada no Timo Werner aqui Cadê? Sumiu o Timo Werner O Werner sumiu É o primeiro Tô bugado Vamos lá então no Werner Ponta direita né rapaziada Olha só Excelente jogador Com certeza muita gente vai fazer Para usar de atacante 4 de perna ruim E aqui na frente o cara tem 99 de finalização Rapaziada Ele corre 97 Pico 97 Deve ser um dos mais rápidos Com certeza do FIFA Chute de longe Deixa a desejar Mais um jogador aí Diário mesmo né Força de chute 85 Passe curto 97 Lançamento mais ou menos Cruzamento 87 Bom né Porque o cara é ponta Então tem que cruzar A frieza dele Deixa um pouco a desejar 80 Então não é que é o cara assim Frio Controle de bola Bom Dribble bom No fôlego excelente né 95 Não cansa Então se você quer um cara Para correr 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 Fintar e correr É esse o cara Só que infelizmente a gente não sabe Quanto ele está saindo Tranquilão? Rapaziada Tem outra coisa aqui Que está rolando também Baseado nos objetivos semanais Mas eu não vou falar nesse vídeo Para não ficar muito grande Eu trago para vocês Amanhã cedinho Tranquilo Para que assim então Vocês consigam fazer uma trade Mas dessa forma Que eu falei para vocês Vocês já vão conseguir fazer Um exemplo aqui E aos jogadores Que eu tinha aqui Tinha Pablo Mafeu Que eu tinha comprado ontem Para testar e mostrar Que estava funcionando Essa trade E a gente conseguiu Comprar e vendendo Tudo aqui agora Por 700 coins Talvez está até mais E infelizmente A gente não tem muita base Para dar valores Nos outros Squad Build Challengers Lembrando que saiu Também o Gerard Beleza? De Icon Prime Moments A gente não vai falar Disso também Porque vocês não gostam Muito aí Do foco em Icon Primes Pelo menos não Aqui no canal Porque acho que não é Todo mundo Que consegue fazer Esses DMEs Já que são muito caros Eu tenho um bom Atende aqui Eu quero mostrar Para vocês Se ele valorizou Ou não Ontem ele estava 26 mil coins Se eu não me engano Algo do tipo E eu não vendi Hoje está 20 mil coins 19 mil coins Então acaba Que está até mais barato 22 mil coins Acho que era mais ou menos Esse mesmo valor dele Então ainda não valorizou Acredito que mais Por causa do Footbeam Não tem das resoluções Porque o pessoal Se baseia Muito no Footbeam Beleza Vou ficando por aqui Então aposentado Peço desculpas Por não trazer Resolução para vocês Mas assim que o Footbeam Voltar a funcionar Eu posto lá no meu Instagram Beleza Tamo junto de mais Aquele abraço Deixa nos comentários Se vocês vão fazer algum Tamo junto E eu fui E أي E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti